Doutor, agora me diga uma coisa, você acha que se você tivesse treinado, em vez de você não ser o atleta, porque você já confessou que você não treinava, você ficava com duas putas bebendo e tal, e no dia da luta você tava lá. Saia as dias juntos, não tava pegado de nós e rodado de nós. E se você tivesse treinado, como seus filhos treinam, por exemplo, pra uma luta hoje, você teria chegado a ser um campeão brasileiro, campeão mundial? É, tinha, levava jeito, muita fibra, segurava muito golpe, pegador, entendeu? Mas nunca, eu nunca tive, só tive um professor de judô que me ensinou, Yamaguchi, e passou a técnica pra mim, aí que eu vim saber que era técnica, eu não tinha técnica, eu tinha força e basta dizer que eu nunca aprendi academia, eu aprendi do jeito que a gente batia a próxima luta e eu também aprendi lutando. Agora, vamos falar de uma coisa que aconteceu com você logo depois que os meninos ganharam a medalha de prata e a medalha de bronze nas Olimpíadas. Quando os meninos chegaram no Brasil, chegaram como heróis e são heróis olímpicos, reconhecidamente, o Yamaguchi já teve aqui, a gente falou várias vezes disso, assim, eu sou muito fã dos seus filhos, como sou seu fã, e agora, mais ainda, de bater esse papo com você aqui, os programas nacionais, inclusive eu tava na Record na época, eu presenciei isso, até cheguei a ligar pra tua casa, acho que eu falei com a tua nora, se eu não me engano, falei com alguém, porque o programa do Gugu, na época, queria te dar uma casa, né? Que o Gugu fazia essa coisa da casa e o Luciano e o Hulk também fazia. E quando eu cheguei a ligar lá, porque eu trabalhava com o Gugu, na escolinha na época, na Record, e o diretor do Gugu não tava conseguindo falar com a tua família e me pediu, já que eu morava aqui pra ter um contato, e aí eu consegui o contato de alguém da tua família e falei com alguém lá, mas aí o Luciano e o Hulk já tinha fechado pra fazer a casa lá pra vocês. E aí eu lamentei e tal, mas aí, beleza. O Yamaguchi falou algumas coisas, mas o que foi que houve que você não ficou satisfeito, assim, você queria uma casa, ele fez a casa do jeito que, teoricamente, você queria e você não ficou satisfeito, depois você reclamou, por quê? É, Luciano e o Hulk, não. Luciano e o Hulk, eu orgulho a minha vida, eu ter conhecido o Luciano e o Hulk, que figura, camarada, né? Tudo, tudo elogiado. Simplicidade, gente boa. Dentro da nossa casa, do nosso quintal, num restaurante, simples. Mas a empresa dele anotou tudo que a gente queria e o que não queria. Vai ficar um baú aí e vai guardar os que vocês querem no baú e coisa. E na construção, o Yamaguchi já estava construindo uma kitnet e uma academia pra mim, porque eu precisava de uma academia, não era ríndico, eu não queria mais ríndico, eu queria mexer com a minha habilidade, que é jiu-jitsu, né? E era luta de chão, judô, essas coisas, kimono, pra educar a criança. E ter um projeto. Chegaram, reformaram o barraquinho antigo e pegaram a obra dele, que já tinha gastado 38 mil só pra fazer o que estava acontecendo. E já tinha medido 10 por 12 pra fazer um salão amplo, pra mim montar um tatame. Tem uma academia no local. Desmancharam o sonho, a empresa dele, desmancharam o sonho e fizeram a casa única, aproveitando a base, aproveitando tudo e desmancharam a kitnet que ele estava fazendo pra ele e o salão, que era a minha academia. E me deram um ringue. Quando eu reclamei, ele falou assim, nós não damos, mexemos com a sala, não. O ringue foi um solzinho a mais. Ringue, eu já tive 19 ringue. Ringue, eu passo ele. Vou lá e peço a madeira, a prefeitura, põe um mato aí de eucalipo, ele tira a peça de eucalipo e passa o ringue. Eu não queria ringue, não. Eu queria que terminasse a academia, que ele já tinha gastado 38 mil. Vixe, já tinha feito tudo, já estava tudo já. A base, vergalhão pra fazer uma laje em cima, mas eles não mexem com laje. Pra fazer rápido. E deram 10 mil. 18 mil é o que recordeu pra mim ir pra São Paulo. Só pra mim ir pra São Paulo, me deram 18 mil pra assistir a luta dele enquanto alemão, italiano, ou russo. Enquanto russo. Levou nós pra lá, encontramos Popó. Só pra Popó tá me ajudando, ele tirou 2 mil pra ele. Ainda quis trocar o meu tênis, eu tava com o tênis, aí ele falou assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, esse tênis seu, vamos lá em cima, tem que eu te dar um tênis lá. Me dá um tênis bem vagabundo, isso virou o meu. Quando eu quis pegar o meu, que ele me deu o dele, que eu quis pegar o meu, assim, não, rapaz, deixa a recordação sua aqui comigo, leva a mim, viu, contigo. Aí quando eu coloco o seu, que eu me enriquei, eu me enriquei, puxa vida. Era um que chute, né? Ei, mas eu te perdi. F點ia de Conhecer de Conhecer. Frenteia da Conhecer. Frenteia da Conhecer.